Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso humilde canalzinho, né? Quem tá falando é Josimar Game 7, trazendo mais um vídeo aqui pra gente curtir. Dessa vez a gente vai jogar um jogaço durante uma hora, aproximadamente uma hora, né? Mas antes da gente prosseguir, deixa eu desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe sempre! Deixa eu ligar aqui meu lembrete, né? E bora, bora aqui, ó. Bora aqui pro RPC-S3, né? Que é o embulador de PS3 aqui no PC. E vão jogar essa obra-prima aqui chamada Good of War 2, né? Vou começar aqui. É um jogaço, cara. Simplesmente um jogaço, mano. E eu já tô até empolgado, hein? Vamos lá. Como não ficar empolgado com um jogo desse, né? Tá começando, tá começando. Já vou até colocar na tela total aqui. Estamos jogando aqui, ó. Graças ao... Não sei se dá pra vocês verem, né? Tô no controle aqui do Xbox One. Comprei ali o receptor, né? Que agora a gente pode jogar nesse excelente controle, né? Vamos ver se a gente não se confunde aí nos Ys, né? Nos triângulos, né? Que dá aquela modificada, mas tá de boa. Colocar aqui o controle. Aí, já reconheceu. Vamos colocar aqui no normal. Agora esse botão é ligado. Kratos, o que mais morto é o guerreiro, se tornou o novo de Deus. Mas Kratos se encontrou em um lugar no Olympus, abençado por seus deus. Mas Kratos não tinha necessidade de amor de deus. Ele encontrou uma nova família nos guerreiros de Sparta, ganhando soluzão do seu passado e comendo a batalha. Meu Deus, Kratos! Outra cidade está pronta para descer. Próximo, todos vão saber a glória de Sparta. Certo, Kratos! Com toda cidade que você destruiu, o desespero de Olympus cresce. Daí, Atena. Eu não preciso de uma proteção. Não esqueça que eu que te fez um deus, o Espírito de Sparta. Não se torne o seu deus em mim. Eu não te dico nada. Esse é o Kratos. Então, você me deixou de uma escolha. Kratos se tornou o dolor de suas memórias em um desespero. Desespero pelos deuses, que se tornam a liberar de seus sonhos de seus passos passos. E assim, ele foi para Rose, para oferecer o final golpe para a cidade desesperada. Atena, você conspira contra mim! É o Kratos que você tirou. É o Kratos. É o Kratos! É o Kratos! É o Kratos. É o Kratos! E estamos aqui, estamos na cena. Ae! Vamos abaixar um pouquinho aqui o headset. Vamos usar um pouco aqui, né? A rodadinha... Vamos lá! O jogo ensinando nós! Acabou? Só sobrou você, né? Não, ainda tem mais ainda. Não liberou ali ainda. Ah, tem você. Beleza, agora liberou. Lembrando, amigos, que já faz muito tempo que eu joguei, né? Bastante tempo. Eu vou tentar... Vou colocar o máximo aqui, tentar lembrar o máximo de coisas possíveis, né? Porque esse jogo também tem bastante coisa oculta. E eu não vou recorrer a nada, né? Não vou fazer pesquisa em nenhum outro canal, nem ler nada. Vou tentar puxar na minha mente mesmo. Porque... Depois que a gente joga um jogo, né? Que mata tanta gente... É difícil a gente esquecer completamente tudo, né? Sempre que você chega naquele lugar lá que você sabe que é uma coisa escondida e você vai lembrar, né? Não dá pra pegar esse aqui, ó. E você, meu filho? Tudo bem aí? Vou pegar daqui umas orbes. Ok. Vou abrir essa caixinha aqui, né? Eles deram um risquinho na gente ali. Ok. Acho que eu tenho mais nada aqui não. Subir! É... Não tem como fugir desse tutorial, né? Então bora. E lá vem! Pulo do lobo! Se Hu! Esse tutorial quebra nós, né? Ou... Machucou ali o meu... Ali as minhas costelinhas,apande! E aí vai, ó... Vai andar, ó! Ó! Pegou. Galera, o pescou tapa. Um, dois, um, um, um e... Pegou. Beleza. Deu aquela sonequinha, né? Dormir é importante. É o sono da beleza. E eu não vou dar muita ideia a esses caras aqui não, hein? Ó. É, agora nós vamos lá, né? Vamos de uma vez. Bora. E foi. Quadrado. 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 Quadradinho de novo. E bora. Já caímos aqui, né? A gente sabe muito bem que tem uma coisinha aqui, né? Que dá pra fazer. Mas eu não vou abrir esse local aqui não, porque ele é meio impróprio, né? Mas quem jogou sabe o que dá pra fazer por aqui, né? Então eu não vou abrir. Então eu não vou abrir. Tá logo aqui atrás aqui, ó. Eu não vou abrir, mas... Vocês sabem, né? É um... Digamos um joguinho bem... Bem próprio, né? Então eu vou deixar... Vou deixar passar isso daí. Não vou... Não vou fazer isso não. Mas quem jogou o God of War 2 sabe... O que que tem ali. Deixa nos comentários aí, amigos. O que que tem ali. O que que o Kratos faz naquele local, né? Aqui já dá um save, né? Já vou fazer aqui o salvamento. Beleza. Ok. Maravilha. Tem mais um aqui? Tem. Aquele golpinho de judô, né? Mais um orbezinho aqui. E segura. Ó o pé. Vai pra lá, rapaz. Na verdade, esses orbes que a gente pega aqui nem vale muito a pena, né? Porque... Depois lá, eles vão roubar nós, né? Beleza. Se dando como subir. E aqui tem um segredinho, né? Um segredinho que eu acabei de lembrar aqui agora. A gente vem pra cá. Em vez da gente ir pra cima, a gente vai pular pra trás. Ó, que aqui tem uma caixinha de orbe. Né? Um orbe vermelho. E pulando aqui, tem outra. Beleza. Agora sim, a gente pode continuar. E lá vem o bichão. E acertou nós, hein? Ok. Acertou nós de novo. Deixa eu lembrar a esquiva aqui. A esquiva é quando ele vai pra cá, a gente vem pra cá. É o contrário do braço que ele fizer, né? Ó. Vem. Isso. Lembrei a esquiva. Quando ele fizer pra lá, a gente vem pra cá. Ó. Pra cá. Rodou. Estamos atentos. Nossa, mas esse tapa aí... Esse pesco com o tapa aí, eu não lembro como é que a esquiva não, hein? Ok. Beleza. Vamos pro outro lado. Ainda pegou nóis, mano. É sério isso. Eu sou o Deus da Guerra. Aê. Ficou nervoso. Pra gente escapar desse golpe dele aí, a gente usou o poder. Eu sou o Deus da Guerra. Rapaz, que socão, mano. Ó, lá foi. Quem vai se lamentar do outro lado, a gente vai lá fazer o esquema, né? Usando toda a habilidade aí que Tarzan ensinou nóis. Tchпа. É sério, hein? É sério. Isso. Onde... É sério. É sério. Tudo e mais. É sério. É sério. O HOLOM. Isso. É sério. É sério. E aí. é esse daí que eu ainda tenho que lembrar como é que escapa dele ok tomou o dano zinho maravilha e tchau vamos aqui no ultimo bolinha, bolinha quadrado, quadrado é jogar no jogo, o único controle de xbox é complicado né a gente confunde um bocado ok já era é ali que ele perde o braço né próxima vez que a gente pode entrar ele já tá com o braço meio quebrado o 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 e aqui a gente coloca o crete em cima e manda ela ela já fica ó aqui a gente já liberou o caminho né só rolar mas tem coisinha secreta para o lado de cá ó aqui o jogo tenta dar uma trollada na gente mostrando que é para a gente voltar para trás mas não é para frente aqui a gente só alcança com esse quadradinho aqui ó o que que nós temos aqui uma urna de gaia né e aqui mais uma caixinha de orbe vermelha e aqui mais uma beleza pra cá não tem nada e pra cá também não tem beleza e dá aquele chutão espartano dele passou até do lugar e aqui a gente já abre o outro portão ali ó perfeito orbezinha aqui do lado pegar essa vidinha aqui né só pegar mesmo e aí e aí usando aquela animação para não tomar as flechadas e conversando aqui com aquilo e aí 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 foi rapidinho aqui no canto aqui nós temos mais a urninha e bora subir no elevador e aí 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 o Kratos Kratos Eu não preciso de sua ajuda, Zeus! Eu posso destruir essa espécie! Eu ofereço-te mais do que ajuda, Kratos. Eu ofereço-te poder. O que eu não lembro disso? Eu ofereço-te a blada de Olympus. Foi esse blada que terminou a guerra grande e derrotou os titãs. Descobre seus poderes deus em sua espada, Kratos. Só então você chegará ao seu potencial completo. Por que você me ajuda agora? O que eu faço agora, eu faço para o bom de todos os Olympus. Vamos pegar aí o espadão do Olympus. Tem mais alguma coisa para cá? Não! Então bora, vamos subir! Subir! Já vou ali conversar com os arqueiros. Epa! Esses arqueiros aí que são enjoados. É, agora vamos conversar com os guerreiros. Ainda tem mais arqueiro lá embaixo. Peraí galera, vou lá conversar com os seus amigos. Ainda tomei duas, hein? Calma aí! Calma aí, rapaz! Eu quero um arqueiro, rapaz! Um arqueiro, um arqueiro! Aí! Maravilha! Sessão rodada! Acabou? Acho que não, né? Parece bastante aqui, ó. Tem umas orbzinhas aqui. Já apareceu um lá embaixo que eu já vi. Mais uma orbzinha aqui no cantinho. Acabou! Só tem um. Vem cá rapaz! Judo! Beleza! Acabou! Ih! Beleza! Chutou um espartame! Tem um aqui? Aí! Dá é! É sério, mano! Acabou! Eu acho, né? Aqui eu vou pegar a vida! Beleza! E aqui eu vou descer lá embaixo pra poder pegar esses arqueiros. Olha! Vai! Vai! Tchau, rapaz! Beleza! Beleza! Pegamos os arqueiros. Senão isso fica tampando frente na gente direto, sem parar. Não acredito que um arqueiro desceu que é pra barra. Beleza! Agora já era! É, se os amigos forem fazer isso, não peguem a vida não, né? Peguem a vida depois, né? Que eu tomei ali um pesco-tapo, daria pra pegar a vida agora. Se eu não tivesse pego, né? Vai ficar tudo completado. Aqui eu tô lembrando de mais uma coisinha. Chega nesse local aqui e a gente dá dois pulos. Ó! Pulo duplo, né? Tem duas urnas ali, ó! Ok! É que eu tô lembrando bem, eu acho, né? Volta, Crates! Um pulinho. E aqui um pulo duplo. Já chegamos... Quase cair. Já chegamos no final, né? Pulo duplo. O salvamento. Ok. Continuar. Pra cá não tem nada. Bora! Descemos aqui já na cocada. E aqui a gente completa tanto vida quanto magia, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fiz de tudo pra poder tentar entrar aqui, ó. Né? Mas não entra de jeito nenhum. Aqui a gente tem que ser rápido, né? Que parece que a estátua ali vai quebrar isso daqui. Parece que não vai. Beleza! E aqui é a luta dela, né? Ela já perdeu o braço. A gente pode ficar aqui, ó. Direto. Que ela não tem como acertar a gente. Ela fica repetindo esse ataque toda a vida. Se a gente chegar até na estátua ali, ela tem um novo ataque. Ela bate no chão e dá uma onda, né? Aí pega nós. Beleza! Então bora lá! Ah! Pulei! Pulei errado! Nossa, mano! Que combo, hein? Eu sou o doido da guerra! Ah! Nem vai me definir! Já era! Ó! Correndo aqui na espada. A gente pede o Azor primeiro, né? Se não me falha a memória. Com sua poder de deuda, ela terá a força para destruir tudo que os definirão. Ok! A segunda aqui, vamos usar todo o poder aqui. A gente vai perder! A gente vai perder mesmo, né? Vou chegar aqui. Eu sou o doido da guerra! Ninguém vai me definir! Eu vou fazer você sofrer! Ninguém vai me definir! Ninguém vai me definir! Beleza! Ela vai perder mesmo. E a terceira fase agora, a gente vai dar mãozinha aqui nele. Beleza! Vão perder agora a vida, né? E já era! Pegamos aí a espada do Olympus! Ah! Ainda me pegou ainda, mano! É sério? Vai! Sai! Tem que ser dois golpes só então! Um, dois, três! É! Um, dois, três, sai fora! Um, dois, três, sai fora! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Já era! Bolinha! E tamo dentro aqui da estátua, né? Golpe judô! Judo! Quebrar isso aqui, ó Que dá orbe Opa, quase que eu fui, hein Mais orbe aqui em cima Judô Aí, agora foi Judô Está tudo quebrando Isso aí, Adoro Ela é totalmente diferente por dentro, né Ok Lá vem o tutorial de novo Aí O cara foi embora mesmo, hein Eu pulei, eu pulei, eu pulei Que morte boba Cara, eu pulei, mano Pelo jeito eu pulei completamente errado, né Que morte boba Puxa vida Eu fiquei chateado, hein Se fosse morando com o chefe Alguma coisa Até para o soldado, tudo bem, né Ah, eu tinha que ter pulado aqui, ó Tá, o X bate Mas onde que solta? Ah, solta é aqui, ó Solta é no No R1, né Solta no R1 Beleza Ah, aqui acelera É isso que eu estava querendo saber No próprio No próprio No próprio A, né Seria o X, né Que acelera Ah, agora é isso No R1 Puxa vida, hein Vamos lá, Chris Bora A gente vai quebrar ali A corrente, mas vamos vir aqui no cantinho Tem uma vidinha aqui, né Vale a pena R1 Até no Dark Souls Quando eu jogo, né Meu principal inimigo No Dark Souls Não é nem os bichos, cara É o pulo Né Eu sou muito azarado Quando a questão é pulo Nos antigos Com do Raider Então Que você tinha que ser preciso Nossa, você vai passar Apertado Os novos nem tanto, né Mas os antigos Quem jogou o tambor Aida antigo aí Sabe o que eu estou falando De que ser preciso Nossa Senhora Que espadada, hein Chega, galera Beleza Beleza Apertando R1 Subindo E ok E aqui, ó Mais um segredinho Né Ó Acho que é uma pena Isso Não, é um olho Né Pegamos mais um olhinho ali É que R1 É que R1 Música muito maneira, cara Aquela música épica, né Épicamente épica Mas que não é da Epic Games Subindo Eu vi você Por isso que eu voltei, rapaz O que você estava fazendo aí Quietinho, rapaz Tímido, né Vai deixar o oponente Para trás Como pode Sub Cara, no dia que eu tiver Força nos braços Para poder fazer isso Que o Chris está fazendo Meu pai Olha só, mano Cara, só com Como que não é nada, ué Não estou fazendo força nenhuma Amanhã é de segunda Para ele Beleza Subir Aqui o esqueminha É A gente vai bater um negócio Para a gente poder passar Só que acho que já dá Para passar Subir de volta E esperar Ok 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 Vai só esperar o outro Ok E foi Polinho Ok Agora já dá para ir Abriu o bocão Vambora Isso aqui vai quebrar Isso aqui vai quebrar Rolando e foi A explosão Nossa Olha o tapão Olha Olha o pês com a tapa E esse tapa aí Foi Foi incrível Porque ele perdeu Os poderes E rendeu a Kratos Morte Vulnerável A armada da morte Amor E A espada Ele sabia Que Para ter Uma esperança De sobreviver Ele Deve Retriever A espada Uma linha A espada Seria E agora é a traição, né? A vidinha dele lá, ó, no vermelhinho. E não tem o que fazer, ó. A gente não pula, a gente não bate, ó. Praticamente não bate, né? Olha só isso aqui, ó. Né? Eu vou tentar, pelo menos, tentar dar um golpe nos eles, cara. Pelo menos tentar. Teve uma vez que eu consegui. Mas ele tem que dar muito mole pra gente conseguir dar um golpe nele. Aí, ó. E aqui é uma das maiores trollagens, né? Que a Sony fez com quem jogou esse jogo, né? Que aparece ali quando o Zeus dá o golpe no Kratos. Aparece ali no cantinho ali pra gente ficar apertando bolinha direto pra impedir o ataque. Mas não tem como impedir. Então não caia nessa, não. Na hora que começar ali, deixa, né? Isso aí foi uma das maiores trollagens que a Sony fez, cara. E aí, ó. 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 e aí e aí deixa eu ver se consigo dar um opzinho nele e não foi 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 quase mas não foi lá consegui dar um opzinho consegui dar mais um já é isso aí que a trolagem da sua não não faça nada deixe né não importa o que você faça que vai acontecer isso aí eu lembro que ele fica apertando bolinha direto ali para tentar impedir mas é trolagem e o espalho e já viu a chuva a chuva de todos os deus é tão útil como os deus próprios deus mesmo agora quando você faz o seu último destino você continua a defiar me? tudo que você já conheceu Kratos vai agora sofrer por causa da sua sacriagem você nunca vai ser o governador de olympus o ciclo termina aqui nossa só sobrou armaduras e armas já é isso já é isso e se aproxima para que você já tenha sido certos os deus os deus os deus os deus os deus acolores os deus os deus e os deus os deus acolores os deus os deus os deus os deus eus as as os deus Era algo que eu não podia permitir. Ares! Destrua meus inimigos! E minha vida é sua! Lançar, Sparta! Você não deveria morrer aqui! Olha lá, a esposa dele é a filha dele. Isso não é o fim. Quem é você? Gaia. Eu sou o titã Gaia. Mãe da Mãe da Terra. Eu assisti a você ser um poderoso guerreiro. E eu estou com você através de todos os eventos da sua vida. Mas eu não posso mais ver. Nós vamos ajudar você a derrotar Zeus. Isso é um escape, Kratos. Você é um guerreiro de Sparta, não um coelho. Só um coelho aceita a morte. Eu não sou um coelho. Então você tem que lutar. Eu vou mostrar o caminho para as irmãs da Fete. Só com o seu poder, você vai derrotar Zeus. Olha o machucado por ano. E agora a gente vai refazer tudo né? Pegar as Orbs de novo, a Vírus, os poderes. Tudo que conquistou do 1, ele perdeu. Ok, lá vem o tutorial de novo. Pula, Cris. Epa. Só com o pescoo tapa. Só com o pescoo tapa. Beleza. Só subir aqui. O bom é que ele ainda bate um pouco rodado né? Mais uma. Uma. Mais uma varridinha. E... E bora. Vamos embora. Ah, ganhamos um trofeuzinho. Legal. Tá bom. Somos platinadores agora. Se eu não me engano, eu acho que o cara que tá vivo... Acho que é esse aqui, não? Não. Ah, tá mexendo aqui ó. Tá aqui. Galera todinha ó. Toda morta. Não adianta fazer nada com esses aqui né? Não tem o que fazer. Só esse aqui que vai dizer alguma coisa. Meu Senhor. Eu sabia que você não podia ser matado. Eu nunca perdi a fé. A METEORITUS partiu. E se preparou para a batalha. Mas... Nossos irmãos estão mortos. Você ainda pode matar a espada. A espada não se desligue. Faça o que o Senhor diz. E o que é você, meu Senhor? Lá vem o Pegasus. Meteora de Pegasus! Ok. Deram um zoom ali na barbinha do Kratos. Vamos pegar aqui o Pegasus. E vamos lá. E vamos lá. Tem que voltar pra Olympus, Beast. Eu tenho que enfrentar Zeus. Você que defias o carão da guerra? Você não é o delas. Não é a mais dobra. Kratos. Você não é mais um Deus, Kratos. Zeus, Olympus... E a pedra que mantém todos os seus poderes, será sempre mais fora de cada vez. A sua única esperança é encontrar as irmãs de Fede, e viajar de volta ao tempo, até o momento em que Zeus te matou. Porque apenas então será ele verdadeiro vulnerável. Gratos, para se acelerar, você vai precisar de mais ajuda do que eu posso dar. Minha esposa, os seus poderes, os seus poderes, os seus poderes, vão para a prisão. Vá, é hora que ele estava saindo. bolinha e o Y dá aquela mergulhada aí garoto aqui de ombrinho ombrinho vai fugir não bolinha e foi mais um aqui mais um começar a tampar os poderes beleza já foi quebrou porque eu perdi eu errei o botão tá bom apareceu o bolinho cadê o bolinho no controle já lembrei que é o B agora foi B quadrado eu nem vou tentar fazer isso mais que eu vou errando mas parece que não tem nada não não tem sim te dá um te dá um nó na cabeça tem vez diferença do controle né parece o layout aqui do 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 pronto pronto só o boost beleza segura e agora vem as magias né lá vem as magias o que toda pra baixo beleza tudo pra esquerda e agora pra cima e agora e agora já é agora tem como segura bonito lugar hein cara lembrando que é um jogo de ps2 hein ó ó tem aquele local ali ó a gente pode dar uma olhadinha lá ali ó é da fogueira né a gente não pode esquecer e vão ficar preso aqui beleza mais um troféuzinho pra nós aí ó e aí eu lembro quando eu tava jogando o velho rádio naquela época eu era viciado nesse jogo agora eu sou não agora só brinco né só a época aí que eu tentei que eu zerei no velho rádio a melhor maneira de se matar essas arpias aqui é nessa daqui ó apertando B né que elas também sofrem no velho rádio com isso o vidinha a vidinha a vidinha tá cheia dá uma olhadinha aqui embaixo beleza a orbe e aqui outro olhinho olho de bórgula né né beleza o olha pra frente olha pra frente o 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 Aqui, se ele tirar, acho que dois golpes no Very High, eu não me lembro bem, dá um dano violento, acho que até mata, né? Então eu abusava desse B aí, ó. Isso aí. Beleza, vambora. Ai, bicho. Esportinho, ó. Beleza. Rodando. Rodando. Ele não tem travamento nenhum, amigo. Você tá rodando lisinho aqui no... No emulador. Beleza. Muito bom esse emulador aí. E chegamos aqui no save, né? Beleza, chegamos aqui nesse save aqui. Já vou salvar. Salvamento completo. E é isso aí, amigos. Eu vou ficando por aqui, né? Vou dar um pause aqui. Eu vou ficando por aqui. Espero aí que... Vocês estejam gostando, né? Desse jogo maravilhoso, né? Chegamos ali... Falei que era mais ou menos uma hora, né? Mas vou fechar aqui com 51 minutos, né? Se você é novo no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele like, comente, compartilha, né? Que nem tá aqui embaixo, aqui falando aqui, né? E próximo episódio, a gente continua exatamente de onde nós paramos ali. Tem muita coisa nesse jogo. Esse jogo é maravilhoso, sensacional, incrível, né? E é isso aí, amigos. Que Deus abençoe sempre. Aqui é Josimar Game 7. Fiquem com Deus. Muito obrigado, né? Pela companhia. Tamo junto. E até o próximo episódio. Não percam, hein? Próximo episódio. Amanhã, hein? Amanhã tem mais. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.